Música 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 Bolão para o Eric Gunson, legal pinto, bola é batida, que golaço! Gol! Gol! Cruzamento do Magno, passa por todo mundo, vem o relógio! Música Música O ferroviário Tito fez a pinta, olhou, tem espaço, fez a pinta de novo, bateu pro gol! E que golaço! Camisa do escoral, tentou no meio pra cair, que escora! A bola sofrou, o Eric Bocato, fuzido, golaço! Que golaço! Música 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 Música